Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um pequeno voo do DJMN3 Pro Hoje com o tempo bastante carregado, bastante chuvoso aqui pela minha região Então tá meio complicado, mas enfim, levantei o drone E toquei pra frente, correndo antes que a chuva volte novamente Hoje é um pequeno voo, né, com baixa altitude, filmando Tocando em frente, essa é a bateria original desse drone, tá Que também tem um rendimento também excelente E vamos tocando em frente Corrigindo a rota do drone Aproximando dos 1.600 metros Passamos e vamos tocando em frente Tocando em frente Vamos chegando Chegando aí na casa dos 2.200 metros A 30 metros de altura O drone tá focando, né Chegando, aproximando dos 3.000 metros Geralmente 3.500 metros em cima desse campo de futebol 3.500 metros É a rota conhecida minha, né Então, já sei de cor Vamos tocando em frente Aproximando dos 4KM E filmando, tá Tô aí filmando em 1080p Modo automático Confirindo no RTH Provavelmente após esse vídeo Eu vou em sequência Colocar a imagem, né A gravação do cartão Pra vocês verem a qualidade, né Aproximando dos 5KM, minha gente Tranquilamente Tranquilamente A intenção era chegar próximo a essa igreja Vocês podem ver que eu estou mais baixo Que essa torre ao lado Ou no mínimo na mesma altura Cheguei na igreja E toquei pra trás Vocês podem ver a chuva se aproximando Então, eu tive que voltar pra trás Tempo muito nubrado Muito fechado Muito carregado Chuvas intensas Na cidade em geral O que mais alaga O que mais dá problema aqui É a beira dos córregos dos rios, né Olha como é que tá o tempo, ó Muito fechado E vamos tocando pra frente Eu vi o Vanzan fazendo um vídeo, né Com o Mini 3 Pro Voando na chuva Sei não, gente Não façam isso, hein É, umidade E água Com equipamentos eletroeletrônicos Não, não, não dá certo, hein Não dá certo Uma observação, gente Eu tô chegando na área Área de advertência Reparem só Quando o drone chegar na linha de advertência Aí, aproximando Tá cruzando a linha de advertência Vocês podem reparar do lado esquerdo aí, ó A aeronave numa área de advertência É um aviso, né Vou aí com cuidado É um aviso Mas isso Vou tocando em frente Um detalhezinho, né Quando é uma área assim Proibitiva O drone nem decola Ou precisa de autorização especial Próximo ao aeroporto E bases aéreas, né No meu caso aqui Eu pego só uma pequena borda, né Dessa área de advertência, né Vou tocando em frente 1.500 metros Estamos chegando ao final do nosso vídeo A chuva ao lado esquerdo tá prestes a cair Resumindo a história Quando eu peguei o drone Tava saindo do local de Poulos Começou a chover Quer dizer, foi uma coisa de Dois a três minutos Aproximadamente Então tem que se tomar muito cuidado Nessa época de chuvas, né Tanto com a chuva Como o vento Que pode começar a ventar também A qualquer momento também Baixei um pouco o drone, né Aproximando Da área de decolagem O drone acerta Certinho A mira, né Dá o giro E começa a aterrissar E eu pra não pegar Nesses galhos de capim Aí eu desci o drone manualmente Um diz o outro No dedo Mirei, né Mirei na No land pad, né Que eu ganhei do meu amigo Landin, né Nadin É isso aí Obrigado